Ei pessoas mais lindes aqui do meu canal do YouTube, tudo bem? Como estares? Tudo bem contigo? Como é que está? Tudo maravilhoso? Uou! Estou aqui a andar de bicicleta e aqui a fazer direto deste vídeo. Vai estar no meu canal do YouTube e que também vou partilhar na minha página do Facebook. E aqui no meu canal, como sabem, é acerca de tudo o que tem a ver com o desenvolvimento pessoal. Eu gosto muito de tornar-me na minha melhor refeção e é vídeos desse tipo que eu gosto de fazer. Eu adoro muito como é que a mente funciona e gosto muito de dar a entender às pessoas a importância da gente termos gratidão pelas poucas coisas que temos na vida. Porque quando a gente somos gratos, tudo muda. Em vez de termos expectativas e sermos gratos pelo aquilo que temos, tudo muda. Porque quanto mais a gente agradece qualquer coisa, mais daquilo a gente tem. É impressionante. O mundo é assim. A gente agradece e o mundo dá a gente. É maravilhoso. E também gosto muito de frisar a habilidade que nós todos temos de estar no presente. Porque temos a tendência, muitas vezes, de olhar muito para o passado, para o futuro e esquecemos do presente, do agora, que é o único momento que existe. Quando a gente pensa no passado ou no futuro, a gente está a roubar tempo ao presente. E isso não é nada bom porque estamos inconscientes, estamos a pensar em coisas do passado, a mente está a tomar conta da gente. Em vez de ser nós, temos que, de uma vez por todas, sermos o observador da nossa mente, observar a nossa mente. Para que possamos, de uma vez por todas, gerir os nossos pensamentos e não deixar que eles tomem conta de nós. Espetáculo! Esta vida é maravilhosa e eu estou verdadeiramente grato por andar de bicicleta e estar vivo. Maravilha! Que tenhas uma boa semana em paz. Acredita sempre em ti. Fica bem e até ao próximo vídeo.